Olá, amigos do YouTube, pra vocês mais um vídeo super especial de Subway Surfers e muito pedido aqui no canal, que é o Top 5 Meninos do Subway Surfers! É, galeria, chegou a hora de atualizar essa lista aqui do meu Top 5 Personagens Masculinos do Game. E, em quinto lugar, já começamos aqui com o Boom Bot, que é um personagem bônus, tá? Muita gente me pergunta, Marcelo, como eu faço pra ter o Boom Bot na coleção? É simples, você tem que comprar alguma coisa com dinheiro de verdade dentro do Subway Surfers. A partir do momento que você comprou qualquer coisa, não importa o que for, você pode vir aqui e comprar, sei lá, o pacotinho aqui, pacote surfista, o dobro de moedas, umas moedinhas, umas chaves, um personagem que tá por dinheiro real, alguma coisa assim. Você comprou, gastou dinheiro dentro do jogo, você já ganha o Boom Bot pra coleção. E é um personagem que eu acho incrível, eu acho ele demais, olha esse brilho do dourado dele que passa ali, parece que ele é feito de ouro sólido, parece que ele é totalmente de ouro maciço, né, cara? Muito incrível o visual dele, eu adoro esse personagem, olha as dancinhas que ele faz, cara, as carinhas que ele faz também, é maravilhoso, é um personagem fenomenal. Vou dar uma jogadinha com ele aqui, claro, vou jogar com todos os personagens que eu mostrar pra vocês, tá, do meu top, ó, tô com uma pranchinha aqui que combina com o Natal já, e se segura, que tem mais quatro personagens pela frente, e essa lista eu dei uma bela atualizada, tá, galera? Eu mudei bastante, na verdade, eu acho que só dois personagens se mantiveram aí no top 5 que eu tinha feito lá em 2017, acho que foi, quando eu fiz o meu último top 5, faz tempo, hein, galera? Tava na hora de atualizar esse top 5, então agora trago pra vocês aqui, atualizadinho, na atualização de Winter Holiday, né, no final de 2019, então esperei passar o ano inteiro pra ver quais personagens a gente ia ter esse ano, ver se ia ter alguma novidade bacana, e aí atualizei, e o meu top mudou por causa de personagens desse ano, tá? Vocês vão ver só. Bom, e se vocês gostam desse tipo de vídeo no canal, quer que eu traga mais vídeos de top 5, alguma coisa do Subway Surfers, deixa seu joinha, pra eu entender que vocês querem que eu traga mais vídeos assim, então não esquece de já deixar seu joinha, e também não esqueça de compartilhar, compartilha esse vídeo no seu Twitter, no seu Facebook, ou melhor ainda, se puder, compartilha lá no seu WhatsApp, manda pros seus amiguinhos e amiguinhas que jogam Subway Surfers, fico muito agradecido se você puder fazer isso, beleza? Bom, vamos bater aqui, e vamos mostrar pra vocês aqui, em quarto lugar, qual personagem será que fica? Vamos mostrar pra vocês, deixa eu achar aqui, tá aqui, o nosso lindo e maravilhoso Fresh, cara! Eu fui revisar o meu top, ele já tava no meu top de 2017, não dava pra tirar ele, cara, ele continua incrível, eu fiquei um pouco em dúvida entre ele, e aquele novo Fresh, né, que é o Fresh Festivo, mas apesar desse Fresh Festivo tá legal, mas eu acho que esse clássico, é clássico, né? Esse aqui é o clássico mesmo, eu adoro ele, principalmente essa roupinha que a gente tem aqui, ó, Sport, que inclusive vou usar agora, que é a roupa dele de jogador de basquete, olha, ele coloca o somzinho ali e vai jogar um basquetezão, olha só que da hora, rapaz! Não, esse aqui é da hora, essa roupinha dele, vamos lá, vamos jogar um pouquinho aqui, pena que ele não tá mais trazendo pro gameplay o somzinho dele, antigamente ele trazia, agora ele não carrega mais junto, inclusive era uma coisa que eu comentava que eu gostava, era um diferencial do personagem, ele trazia pro gameplay o somzinho dele debaixo do braço e agora não traz mais, bem que podia trazer, né? Podia, por exemplo, agora trazer a bolinha de basquete dele ali, andar com ela debaixo do braço e tal, mas não tá mais fazendo isso, infelizmente, tá? Ah, algumas pessoas vão estar se perguntando, ah, Marcelo, por que você não tá pegando as letras do desafio diário? Porque eu faço lives de desafio diário aqui pra vocês, pra você que é novo aqui no canal e não tá ligado, seguinte, de segunda a quinta-feira eu faço live completando o desafio diário e conversando com vocês, então de segunda, terça, quarta e quinta às 19h, 7h da noite, eu estou ao vivo aqui no YouTube jogando o seu Waysurfers com vocês, então cola aqui no canal e participe das lives, hoje de noite vai ter live, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo pra vocês numa segunda-feira, então hoje é dia de live, por isso que eu não tô pegando as letrinhas, eu vou pegar a de noite ao vivo com a galera. Bom, quarto lugar, o Fresh, então, beleza. Ah, e não esquece, comenta aí embaixo qual o seu top 5, beleza? Eu quero ver, eu vou ler os comentários de todo mundo, eu quero ver, hein? Quero ver seu top 5. Meninos, hoje é o top 5 meninos, vou fazer outro vídeo aí que vai ser o top 5 meninas, tá bom? Bom, agora em terceiro lugar, vamos lá, deixa eu achar aqui pra vocês, fazer um suspense, né? Deixa eu encontrar aqui o personagem que fica em terceiro lugar, vamos lá, ele tá mais pra direita aqui, tem que andar mais um pouco, acho que eu tô chegando perto agora. Opa, olha ele aí, rapaz, é o Edinho, é o Edinho aqui, ó, de São Paulo, cara, eu não sei por que eu não coloquei ele da última vez, viu? Pô, ele merece, cara, o Edinho, ó, tá aqui no peito, ó, nosso conterrâneo aqui, né, daqui do Brasilzão, da massa, olha só que maravilha. Tá aqui o Edinho, ele tem a roupinha secundária, mas é que eu mais gosto é a primária mesmo. Tá aqui o Edson, então, vamos lá jogar com o Edson, rapaz, vamos dar uma voada, Edson, vamos lá voar na neve aí, o Edson deve estar achando estranha essa neve, né, Edson, do Brasilzão aqui, um calor de derreter, agora essa neve aí, se bem que neva no Brasil, mas é pouquinho, né, neva inclusive aqui perto de onde eu moro, porque eu moro em Santa Catarina, pra quem não sabe, eu sou catarinense, e, eita, não quero completar desafio de área, não, eu não quero pegar outra letra, senão vai dar ruim, mas aqui em Santa Catarina, neva, né, não é todo ano e também não é muita neve, mas neva, tem uma cidade, duas aqui, que neva, pra quem não tá ligado. Inclusive, venham pra Santa Catarina um dia aí, vai que vocês veem neve, vocês vêm bem no meio do inverno, pode ser que pegue, mas é questão de sorte, tem ano que neva, tem ano que não neva, mas, pro Edinho aqui, ele tá achando estranho, né, olha quanto gelo, quanta neve, caraca, tá passando frio, né, com essa regata aí, essa bermudinha, rapaz. Comenta o que vocês acham do Edson aí também, e, como eu falei antes, coloca seu top 5 aí no campo dos comentários, viu? Vamos lá, então, agora, pro segundo lugar. Galera, o segundo lugar é o meu antigo primeiro lugar, porque eu não consegui tirar ele do meu top, vamos mostrar ele aqui, ó. Segundo lugar tá o meu antigo primeiro lugar, quem que era o meu antigo primeiro lugar? O clássico Jake, rapaz, é claro, olha, olha ele já fazendo um joinha pra gente, é o Jake, rapaz, aí ó, puxa o sanduichão, Jake, puxa o sanduichão, na moral, eu tô esperando, eu não vou sair do meu noivo enquanto você não puxar o sanduichão, Jake. Inclusive, a minha noiva, ela não gosta dele, ela fala que ele tem cara de... Comenta aí embaixo, vocês sabem o que minha noiva fala que o Jake tem cara? Quero saber quem sabe, quero saber aí, comenta aí embaixo, vamos lá, coloca aí o que a minha noiva fala que o Jake é. Ele tem cara do quê? Coloca aí no campo dos comentários. Tá aqui o Jake, tem a roupinha primária, que pra mim é, apesar da dourada ser maravilhosa também, essa aqui dele é estiloso, mas a primária é a clássica. Essa aqui é aquela que a gente tem o primeiro contato com o Subway Surfers. Então, o personagem que tá aqui no peito, tem um cantinho especial aqui no peito, entendeu? É um personagem, tamo junto, aquele personagem tamo junto, Jake, é nóis. Tá aí, ó, já mandou ver, ó, louco, ó, puxinchei, mandou ver no sandubão. Vamos lá, simbora, Jake. E o Jake, tipo, é aquele personagem que combina com qualquer atualização, convenhamos. Você pega uma de neve, uma de verão, uma no meio, sei lá, do vulcão. Gente, o Jake tá lá, correndo, do guardinha, firme e forte, não importa o clima. Então, é um personagem que tá aí, é como se fala aquele ditado brasileiro, né? Pau pra toda obra, ele é perna pra toda corrida. E completei o desafio diário, não era pra completar. Quero ver hoje de noite na live, não vai ser desafio diário, vai ser o que eu não sei o que eu vou fazer. Não, porque... Completei o desafio diário em vídeo aqui, a galera, quero ver o que eu vou fazer. Mas eu acho que vou fazer um milhão de pontos mesmo assim, né? Já que eu já completei o desafio diário. Eita, ó, peguei pranchinha aqui, poder de... Poder não, né? O evento de segunda-feira, que você pega aquelas interrogações e ganha algumas coisas aleatórias. Bacana. Mas então tá aí, galera, esse era o personagem que era o meu favorito até o surgimento de uma nova roupinha pra um personagem antigo. E aí, vocês já sabem quem que é? Esse ano surgiu uma roupinha pra um personagem antigo que é uma referência clara a um filme que eu adorei desse ano de 2019. É um filme que eu dei nota 10. Vocês sabem que é difícil dar nota 10 pra filmes. Quem me acompanha no Twitter sabe disso, porque lá no Twitter eu posto pra vocês as notas dos filmes assim que eu assisto. Tipo, eu assisto um filme e eu coloco lá pra galera. Assisti tal filme e avaliei com nota tal. A galera sabe bem disso. Quem me acompanha lá no Twitter, minhas redes sociais estão na descrição. Não esquece de acompanhar lá. E... Que filme que eu adorei, que eu dei nota 10 esse ano? Quem me acompanha no Twitter sabe. Foram? Acho que... Cara, esse ano eu acho que eu dei duas notas 10. E olha que eu assisti um monte de filme. Acho que eu dei duas notas 10. Acho que foi isso. Ou foi uma só. Não sei se não foi uma, hein? Mas então, qual o personagem que é? É um personagem que já existia no Samba. Ele já existia desde 2012 no Samba. Só que agora ele recebeu uma roupinha nova, que é o Gamei. O personagem, meus queridos e queridas. O personagem... O personagem... É esse aqui. É o Zombie Jake com a roupinha Sirius. Que maravilha! Olha o Joker aí, rapaz. Tem aqui a roupinha primária dele. Especial Dia das Bruxas, normal. Já era da hora. Curto bastante, mas não era meu favorito. Agora, essa aqui... Eu adorei, cara. Quando eu vi, eu falei... Caraca, velho! Amei isso aí! Fiquei louco. Fiquei louco quando vi isso aqui. Fiquei louco tipo o Joker já. Tô doido. Cara, que loucura. Olha só. E foi uma clara referência ao Joker isso aqui. Ao Coringa lá. Porque saiu meio que junto com o filme. O visual tá igualzinho. O rosinha ali da roupa que parece lá o do Joker do filme. Cara, é muito da hora. Adorei. Inclusive aquele olho meio azul ali, que também fica aquela tinta meio escorrida do Joker do filme. Cara, maravilhoso. Então tá aí o meu personagem favorito. Pelo menos até esse momento aqui em 2019. É o Zombie Jake com a roupinha Serious. Com a roupinha de Joker, como eu costumo falar, né? Bom, galera. Comenta aí embaixo qual o seu top 5. Coloca do quinto ao primeiro lugar. Quero saber qual o top 5 de vocês dos meninos do Subway Surfers. Lembrando que eu vou fazer um vídeo ainda pra vocês. E postar aqui no canal do meu top 5 de meninas. Que sim, vou precisar atualizar. Deem uma olhada aí. Fiquem antenados no canal. Não esquece de deixar seu joinha no vídeo. Compartilha. Vê se você tá inscrito direitinho aqui no canal. Se o sininho do lado do botão de se inscrever tá ativado. Pra você receber notificações de vídeos novos. Lembrando que eu tô fazendo live todo dia de segunda a quinta. Às 19 horas aqui pra vocês no YouTube. E faço lives de outros jogos lá no Facebook, tá? Então não esquece também de curtir minha página no Facebook que tá na descrição. Beleza, galerinha? Bom, mas agora sim, vou ficando por aqui com o meu top 5 personagens masculinos atualizados no Subway Surfers. Grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Ou live aqui do canal Marcelo Souza F. Fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti